Tchau, blau! E aí, meus bros e minhas broas! Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que o tema é super legal. É de cabelo, né? Vai ser de cabelo. Olha a situação do meu cabelo. Eu trouxe o próprio Tarzan, né? Pode falar, pode falar. Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que é de rotina capilar. De cuidado com o cabelo e tudo mais. E aí tem uma coisinha especial, né? Essa rotina capilar vai ser feita só com um creme. Que vai ser um creme multiuso. E pro vídeo de hoje eu escolhi um bem baratinho, bem ponta, que vocês encontram fácil. Que é a Scala, né, gente? Olha esse creme aqui da Scala. Scala Spa Naturals. Ele é de tangerina e gengibre. E ele tem vários benefícios, gente. Aqui ele promete que ele ativa o crescimento, deixa os fios soltos e hidrata as pontas. Ele é dois em um. Então você pode usar ele como creme de tratamento ou creme de pentear, que é pra finalizar o cabelo. E também aqui no modo de usar, indica que você pode usar ele também como condicionador. Então assim, dá pra fazer uma rotina capilar completa com um creme só. E eu nunca fiz, entendeu? Eu tenho vários cremes da Scala 2 em 1 aqui. Mas eu nunca usei só um, tipo, pra fazer tudo. E eu resolvi trazer vídeos pro canal fazendo isso, entendeu? Trazendo só um creme multiuso e fazer uma rotina completa só com ele. Lembrando que eu nunca usei esse creme, então eu não faço nem ideia de como que ele deixa meu cabelo, como que vai ficar. Então vai ser um vídeo testando também. Aí eu vou usar ele pra creme de tratamento. Eu vou usar ele pra condicionar meu cabelo e vou usar ele pra finalizar. E pra lavar, como eu preciso de um shampoo, eu vou usar um shampoo que não seja o creme, né? Que não tem como usar o creme como shampoo. Mas vou usar esse shampoo aqui, ó, da Pantene, de bambu. Esse, mano, esse shampoo é maravilhoso. Ele tá fazendo muito bem com o cabelo. Era outro shampoo também que eu queria uma parceria. Ele tem óleo de irice no cafeína e bambu. Então assim, cara, ele é muito, muito bom. E antes de eu ir pro banho, eu queria ressaltar pra vocês que esse creme aqui, ele é totalmente liberado. Sem petrolado, sem parabéns. Vou dar uma cheirada nele também, né, antes da gente usar. Nossa, gente, ele é muito gostoso, sabe? Ele tem um fundinho de tangerina e você não sente nem um pouco o cheiro do gengibre. Eu, pelo menos, não gosto de cheiro de gengibre. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você já gosta de vídeo de cabelo, se você é cacheada aí, quer umas dicas de creme, entendeu? Gosta da escala, já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra ficar por dentro dos outros vídeos, que eu tava com mais vídeos de cabelo que o canal. Não só sobre rotina capilar, entendeu? Vamos pro vídeo. Vou lá tomar banho. E até já. Vocês acharam que não, mas sim, finalmente eu vou gravar no banheiro. E vamos lá desembarassar esse cabelo que tá uou. Enfim, gente, eu começo molhando todinho ele, né, antes de embarassar. Desembaraço ele antes do shampoo, porque os resíduos que fica de creme que eu usei durante a semana me ajudam a desembarassar melhor, entendeu? E aí eu molho ele com água gelada. Venho com pente. E aí, sacrifício, né? Como nós é blogueira, nós faz mágica e já é, né? Cabelo bem desembarassado do jeito que a gente gosta. Aí eu venho já com o meu shampoo da Pantene de Bumbu. Coloco uma quantidade que eu acho ideal, né, pra lavar minha raiz. Eu lavo o cabelo semanalmente. Eu gosto de lavar bem lavadinho. Eu massageio bem a raiz e é só a raiz, tá, galera? Não faço, não cumprimento. Essa parte me deixou com medo, parece muito filme de terror. Mas enfim, venho com o shampoo pela segunda vez, porque como eu demoro de lavar, eu gosto de deixar meu cabelo bem limpo. Eu venho massageando minha raiz, como eu tinha feito anteriormente, apenas a raiz. E enxago, normalmente. Tomo meu banho bem princesa da Disney e ficar cheirosinha. E partiu aplicar a máscara fora do chuveiro. Kisses. Bom, galera, como vocês viram aí, eu acabei de tomar banho, passei shampoo duas vezes. E aí agora eu vou aplicar a máscara, né? Eu vou aplicar só ela, gente. Não vou fazer misturinha nenhuma. Quando eu disse que a rotina capilar vai ser completa só com o produto, vai ser só com aquele produto. Eu ia aplicar já no banho, mas como eu ainda não almocei, vou almoçar. Aí enquanto a máscara age, eu como, né? O cheiro, eu já falei pra vocês que é ótimo. A consistência, eu ainda nem vi, gente. Ó, ela é um pouco consistente, não é tão leve, sabe? Ela tem a consistência bem parecida com a do Divino Cotinho, ó. Eu vou pegar uma boa quantidade, assim, mais ou menos, e aplicar aqui em todo esse lado. Eu gosto de aplicar, assim, né, primeiro por inteiro, pra deixar o cabelo já desmaiado. E aí depois eu venho mecha por mecha, né, concentrando mais o creme. E olha só, gente. Dá pra perceber de longe que o creme super penetrou no meu cabelo. Olha só como tá desmaiado. Tem um cheirinho de tangerina muito gostoso, sabe? Pra quem não gosta de cheiro de creme muito doce, vai amar esse daqui. Olha isso. Super desmaiado, gente, ó. Só um lado do meu cabelo inteiro, tá? É isso, galera. Eu vou acelerar aí pra vocês, pra ficar, pra ver noção. Bom, galera, é isso. Aqui, apliquei aqui todo o creme no meu cabelo. Aí eu vou fazer um coque baixo aqui atrás e vou almoçar. Quando terminar de almoçar, eu venho aqui. Eu demoro mais ou menos 20 minutos pra almoçar. Na embalagem, ele informa que 3 minutos já tá ótimo. É uma hidratação, entendeu? Já dá o resultado. Mas eu vou deixar 20 minutinhos, porque eu nunca confio nas embalagens e nas questões de tempo, entendeu? Ó, o coque vai ficar assim. E é isso, galera. Até já. Eu não vou estar aqui quando eu for enxargar com vocês. Que essência. Salve, galera. Gente, eu ainda não almocei. Já passou meia hora, já mais de meia hora que eu já tô com isso aqui na cabeça. Eu coloquei uma sacolinha, né? E eu ainda não almocei. Deitei ali, fiquei respondendo vocês no Instagram. Eu postei foto nova. Pra quem não me segue lá, segue lá. Mas enfim, agora eu vou enxaguar na pia. E aí eu vou colocar meu almoço e vou deixar ele secando na toalha mesmo. Pra quando a gente for finalizar, ele tá bem sequinho. Porque aí, se ele tá mais seco, ele vai absorver mais o creme. E aí a gente vê mais o efeito que o creme dá no cabelo, entendeu? Então é isso, gente. Kisses. E até já com o cabelo enxaguado. Bom, galera. Voltei. E enxaguei lá o cabelo. Olha só como o cabelo tá lindo. Gente, sério. Gente, sério. Eu tenho que mostrar pra vocês. Esse cabelo sem produto nenhum. Ele tá muito, muito brilhoso, gente. Tá muito, muito brilhoso. Muito lindo. E assim, ele tá super macio. Super, super macio. E nem comparação com o cabelo do começo do vídeo, gente. Olha isso. Dá pra vocês verem o brilho dele de longe. E assim, cara. Tá muito macio. Real, real, real. Não tá decepcionando, hein? Aí eu vou finalizar o meu cabelo agora com o mesmo creme. E quem tiver interesse em saber como que eu finalizo o meu cabelo. Como que é a minha finalização. Meu penúltimo vídeo aí do canal é minha finalização atualizada. E aí também tem outro de finalização mais antigo, que é uma finalização também maravilhosa. Mas enfim, vou acelerar o vídeo aí. Cabelo finalizado, galera. Coloquei essa tinhadinha só pra deixar o cabelo pra trás. Mas enfim, olha só como é que ele tá. Ele tá bem cacheadinho, os cachos. Ele tá super brilhoso. Tá com uma cara de que vai ficar muito bonito. Agora eu vou deixar secar naturalmente. E aí eu volto aqui, hein? Com o resultado. Com o resultado. Gente, sério. Que que é isso, mano? Eu tô apaixonada pelo resultado desse cabelo. Olha isso, gente. Olha o brilho que esse cabelo tá. E olha a definição que ele tá. Tá super, super cachado o cabelo inteiro. Parece que eu fiz definição. E as pontas do meu cabelo, gente. Que coisa linda que tá. Não tá nada ressecado. Não tá nada quebrado. Olha essas pontas. Olha as pontas do meu cabelo. Aqui está o meu coração. Gente, agora eu vou dormir, tá bom? Eu já amei esse resultado. Tá funcionando. Mas eu vou dormir. Vou voltar amanhã no day after pra vocês. Porque eu sempre trago o resultado do day after também junto nesses vídeos de rotina capilar. Porque além de prometer o resultado, ele tem que prometer o resultado longo, entendeu? Eu tenho que prometer no outro dia. Não adianta, entendeu? Vai que é só porque eu finalizei hoje. Pra dormir, eu vou fazer um coque alto. Sem apertar muito. Eu vou colocar um lápis pra prender. E vou vim com a minha bandana. Vou dobrar ela no meio. Vou vim com ela por trás. Essa parte que protege aqui onde a gente vai deitar. E fazer um nó aqui na frente. E agora é só você me mira, entendeu? Quando você deitar, vai deitar essa parte. E aí não vai causar tanto frizz. Aí cuida mais do seu cabelo. Até amanhã. Salve, galera! Eu acordei faz um tempo. Eu tava digitando o vídeo aqui. Hoje é dia de postar vídeo no canal. Tô gravando esse vídeo numa terça-feira. E aí, olha só. Meu cabelo. Não soltei ele ainda, hein, gente? Tô soltando aqui com vocês. Real, realzão. Tem um pouco de frizz aqui na frente. Normal, é fazer o quê? Olha só o day after, gente. Ó. Os cachos. A única coisa que aconteceu foi que os cachos ficou um pouquinho amassadinho. Mas vocês podem ver que não interferiu nada no brilho. E aí, meu Deus! Esse vai começar a ser meu creme favoritinho agora, hein? Sério, gente. Eu amei muito o resultado do meu cabelo. De verdade. De verdade. Recomendo nota 10 pra esse creme. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o day after. Não tenho muito o que falar. Porque, assim... Não aconteceu nada demais, entendeu? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês deixem bastante like aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo. Se esse vídeo bater 4.500 likes, eu trago mais outro vídeo com outro creme multiuso, fazendo uma rotina completa. Ou, né? Eu posso trazer também uma linha completa, fazendo uma rotina só com essa linha. A gente tá aí, né? No planejamento. A gente conversa bastante lá no Instagram. Aliás, se você não me segue, me segue lá no Instagram. Que a gente conversa muito lá sobre essas ideias de vídeo. Vocês falam sugestões. Vocês me mandam no direct. Direto. Eu sempre tô aberta pra sugestões. Se inscreve no canal, tá bom? Se você não for inscrito. Porque a gente tá rumo a 120 mil inscritos. A gente chegou a 110, finalmente. Demorou uma vez de tempo. Mas chegamos. E aos poucos a gente chega em 200, tá bom? Então, se inscreve bastante aqui. Compartilha com seus amigos. Que também tem cabelo cacheado. Recomenda meu canal pra elas. E tamo junto. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.